Amigos do Porta JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia 28 de julho, um domingo. Final do mês, julho já chegando, né? Agosto batendo as portas. Vamos aqui para o destaque do nosso JC nesta manhã. Você vai acompanhando com o mouse no nosso destaque. Está aí a morte do capitão Vasconcelos, completa um mês neste domingo. Domingo 28. Antônio Leite de Vasconcelos. Pegou muita gente surpresa, um infarto. Surpresa e tristeza para muita gente. O segundo destaque está aqui, o segundo espaço aí, né? Se ainda estivesse entre nós, Dona Raimunda completaria 92 anos neste domingo. Está aí a minha sogra, Dona Raimunda Mendes. Faleceu mais todo ano passado. E em anos anteriores, o dia de hoje era motivo de folia, de festa e de alegria. Hoje, só de saudades. No terceiro destaque, você vê aqui, ex-militares do contingente de 1990. O ex-militares do contingente de 1990, presta homenagem ao saudoso sargento Vasconcelos. Foi ontem, os veteranos fizeram uma confraternização e homenagearam o sargento Vasconcelos, que começou a carreira no exército e aposentou na PM. É no nosso quarto destaque, convite missa, um ano de falecimento do sanfoneiro Rizomar. É hoje, o tempo passa rápido, né? Um ano da morte do Rizomar da Costa, o sanfoneiro Rizomar. E para encerrar, adolescente assassinado a tiros e golpes de faca. O corpo foi encontrado em Barão de Grajaú, mas a polícia suspeita que tenha sido assassinado em outro local. A investigação fica a cargo da Polícia Civil, pelo menos as primeiras investigações, Polícia Civil de Barão de Grajaú. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.